Mais! Mais! Vim! 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 Mas tudo que eu mais quero, mudou! Tudo que eu mais quero é te ver! Me envolva conto agora, Espírito Santo! Me envolva! Me envolva! Cheio! Parava a subir, deixe-me, parava-lava-cheio! Eu quero mais! Eu quero mais! Tudo que eu mais quero é te ver! Me envolva conto agora em poder! Tudo que eu mais quero é te ver Toda conta a glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero Espírito Santo eu quero te ver Quero ir mais surdo Pois a Tua glória quero Diga Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é te ver Tua majestade é real Mais forte Viver Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Pois tudo que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Pois tudo que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Quero ir mais surdo Quero ir mais surdo Quero ir mais surdo Quero ir mais surdo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Um lugar segreto Aos meus pés me lembro Pois a Tua glória quero ver Se coloque de pé, igreja Adore a Ele Se expresse na presença dEle Ele quer te encontrar Ele quer te encontrar essa tarde Ele quer, Ele quer soldados Soldadas Oh Tudo o que eu mais quero é te ver Diga! Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Aleluias Oh Há uma majestade real neste lugar Posso falar, tem pessoas que já Achou a majestade real neste lugar Oh O Espírito Santo procura Ele procura Ele procura Ele não quer As pessoas que só assistem Mas Ele quer verdadeiros adoradores Oh Ele está assim Cadê? Cadê? Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Ah Xerê Fala em línguas Fala em línguas Ora em línguas aí Eu quero mais Eu quero mais Tudo o que eu mais quero é te ver Levanta com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e crua é meu ser Pois tudo o que eu mais quero é te ver Levanta com tua glória e poder Tua majestade é real Só vocês e a bateria Pois tudo, tudo Tudo o que eu mais quero é te ver Diga! Tudo o que eu mais quero é te ver Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e crua é meu ser Pois tudo o que eu mais quero é te ver Envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e crua é meu ser Aleluia! Aleluia! Aleluia nesse mesmo clima de unção Procure o seu lugar em nome de Jesus TuaPutinza! Tua majestade é real E como meu Deus E como meu Deus Obrigado.